E cá estamos nós Temos no canto superior direito Zerg Laranja Moldado Wing Com o seu parceiro O Terran Rosa Rona Grande No canto inferior esquerdo Terran Azul Oua Com o Zerg Amarelo Português Hidra Temos contra dois Que é um estilo de jogo muito volátil Tanto podemos ver jogos de macro intensos Como... Muitos all indecidos uns a seguir aos outros Tanto se pode ver Comebacks de dois contra um Como dois jogadores completamente dominarem os outros dois Vemos que Possivelmente nenhum dos jogos vai para uma fase de pool Temos aqui duas entradas Um pouco estreitas Para a base principal Tendo esta Rochas como uma segunda entrada E outra base Possivelmente um dos Zergs vai Face expand para esta base Enquanto o Terran Aguenta possíveis ataques Tendo esta Vou a começar uma refinery Toco uma runograma mais um pouco mais atrasada Vemos... Hidra com Spawning Pool Extractor E... Ink com Fast Expand Depois Agora os timings dos Terran Estão praticamente iguais Com excepção desta Esta Extractor um pouco mais tardia Vemos aqui o O Zerg moldado Com Extract Terran Com excepção da pool Possivelmente para um Começar o Upgrade do Speed Dos Lings Mal acaba de Spawning Pool Vemos aqui Hidra só cria o Gás Para a pool Possivelmente para a gás Vai expandir Apenas deixando um Drone no gás Aqui os Overlords de Hidra A serem mais espalhados Ao contrário dos Overlords do Zerg moldado Ambas 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 Estão a fazer A... A mesma build Praticamente Se bem que Os timings de Runda Grounds Estão muito mais atrasados Contudo A fazer aqui Malone Nos dois lados Enquanto que Malone Só faz de um Portanto Se haver algum Quando vai para Hidra Não tem nada com ele Outro gás Dois Lings Já a começar Para... Para boa Aqui a expansão De Hidra Como era de esperar Por agora está Está bastante Builds Poderiam ser vistas Normalmente em um Contra um Aqui um Subway Depot Com um Call Down Poderia ter sido uma muda Lotion Chamber Aqui uma Factory Proxy Possivelmente vamos ver Muita agressão Por parte dos jogadores Portugueses Agora de inicio Dez links para Hidra 10 links para Hidra 10 links para Hidra E se não vamos ver muita... Estão aqui já... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Estão a ver bem? Um... Um... Não... Bom... O que é que está? Um... Um... Muitos links por parte de... 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 Ah ok... Os jogadores liberam para Ink Os jogadores mas alvos muito seguros Praticamente quase a ter Seed Stack Temos de Worker Hidra com 30 WoW com 22 Rundagrand com 23 E Ink com 24 Tempos económicos Os jogadores portugueses são... Quarto momento à frente Aqui uns Seeds nas rochas de Rundagrand Mais banelinks Starport e Barrick São Command Center Vemos aqui o... O Seeds à frente da base Para aquilo que há a acontecer Por parte do WoW Dois gases Flyer a caminho Parte do comentário Claro E neste momento Se... Os jogadores moldaves conseguirem Segurar o... O proximo ataque de... De... De Idri e WoW Estarão numa posição muito boa Para ganhar este Once E de então criar um valve para poder saltar e Dar visão Da parte superior Temos aqui os Seeds da WoW Que eles vão aproveitar Ma försale so podem pôr o avais Para. Olha só Pra fazer o Rundagrand Eu vou aderir a começar com a sua Spy Air May, um grande numero de Links para a Inca. 2 Star Ports para o O. E agora uma grande oportunidade e vemos aqui um possível contra-attaque de Ink. Não terá muito efeito já com os Links de Hydra em perseguição. Mudas ao caminho para Hydra, mais uma Ashery, expandi para a sua terceira base. Estes 2 Star Ports possivelmente poderão levar aqui a Tech Labs. No teu ver o sentido de reactors aqui dado que está a ir Mech. Algo parecido com Mech. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já está, 2 Star Ports. Morro para um Orbital. Contudo, quando agora não tenho Vikings, não sei até que ponto conseguiram ter algum efeito. Eu não sei que Hydra consiga dar corretura com as Mutas. Estão a ver no jogo 2 contra 2. Talvez me disse que daqueles que virou para um Macro Game, novo. Em Max são, muito virado para o Link. Aqui é as, as Hydras, as Mutas da, se não é parinho tem. E agora não seja muito flexível por parte do Terno. Hydras de, os Lenhos de Hydra. Temos aqui 4 Queens por parte de Ink, concepcionalmente mortas pelos Tanks. E neste momento não estão com bom ar as coisas para os Moldavs. Praticamente sem work as nada de droga. E muito bem jogado. Primeiro GG que vejo por parte de uma Moldavs na ground. Sim.